Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim, os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que é que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado, cresce E se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu Podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas parábolas como essas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Palavra da salvação Amém 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 Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, 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 Senhor. Senhor, como é costume meu, todas as vezes que sou chamado a fazer uma catequese ou anunciar alguma doutrina da igreja, eu nunca apresento meus livros, nem livros, nem minhas canções, mas eu mostro alguém que há muito tempo sabe um pouco mais do que eu. Desta vez, peço a todos vocês da Aliança de Misericórdia e a todos vocês que têm uma experiência com o Espírito Santo, que conheçam o livro de Karen Armstrong, Doze Passos para uma Vida de Compaixão. Ela é uma autora que escreve sobre as religiões e nesse livro ela fala da doutrina da compaixão e da misericórdia em todas as religiões. Os que querem saber um pouco mais sobre isso, procurem conhecer este livro. Nós mostraremos também pela Canção Nova. É um dos melhores livros dos últimos tempos sobre misericórdia e compaixão. Me pediram que eu desse um testemunho, como sou padre do Sagrado Coração de Jesus. E como também fui agraciado por Deus, por muitos dons, e me ensinou também o Senhor Deus a confiar no coração do Filho. Eu creio que o meu testemunho a respeito da Santíssima Trindade, estamos aqui nesse edifício para lembrar dessa Santíssima Trindade, meu testemunho é muito simples, eu creio, mas eu não sei explicar o que eu sinto. Vocês também sentem e não sabem explicar o que sentem. É natural, estamos diante do mistério. Eu não sei o que acontece com vocês, mas eu tenho 74 anos e há 55 anos eu procuro viver ligado ao coração de Jesus. Eu fiz voto de tentar viver esta mística do coração. Porque foi ele que disse que nos mostraria o Pai da Misericórdia e enviaria o Espírito Santo a quem vivesse nele. Eu acreditei nisso e acredito. Quem vive no coração de Jesus vai receber o dom do Espírito Santo, do jeito dele, não do nosso. Quem vive no coração de Jesus vai descobrir uma união com o Pai, do jeito do Pai, não do nosso. Nós somos muito limitados. Foi Jesus que disse, e eu relembro nos textos, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falaria isso. Eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus respondeu também aos apóstolos, se alguém me ama, vai guardar minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nesta pessoa morada, disse São João. São João também disse. Vou dizer a verdade para vocês. Convém que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão conhecer o Consolador. E quando eu for, eu vou mandar o Consolador para vocês. Tudo passa pelo coração de Jesus. É Ele que nos mostra o Pai. É Ele que nos mostra e envia o Espírito Santo. A mãe de Jesus viveu esse mistério. Gostamos muito dela por isso. Respondendo, o anjo disse. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que nascer de ti vai ser chamado Filho de Deus. Lucas 1, 36. Mas até para Maria, levou o tempo, toda uma vida, para compreender o coração do Filho, o Pai e o Espírito Santo. Ela guardava no coração e procurava entender este mistério. Então, nós poderíamos dizer que a nossa reflexão de hoje se baseia nesse título. Por causa do coração do coração do Filho, porque cremos no coração do Filho, que é manso e humilde de coração, nós podemos também crer que existe um Pai. E podemos crer que este coração vai nos enviar o Espírito Santo para iluminar nossas vidas. Eu consulto a minha Bíblia, e ela me diz. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, 1. Naquela mesma hora, Lucas ainda, 10, 23. Alegrou-se Jesus no Espírito Santo. E disse. Graças te dou, ó Pai, Senhor e Senhor, Senhor da Terra e do Céu, que escondeste essas coisas aos sábios, os letrados, inteligentes, e revelaste-se às criancinhas. Assim, ó Pai, porque quiseste assim. E Jesus dizia ainda. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, eu vou perdoar. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo que eu enviarei, vai ser difícil perdoar. Porque você não quer a consequência. E Jesus ainda dizia. O Espírito Santo concedia que eles falassem numa linguagem que todos pudessem entender, e mesmo estivessem falando outras línguas. E os apóstolos descobriram isso depois, mais tarde. Já conheciam Jesus, mas faltava o complemento desse coração. Então, orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tudo mexeu. Como se fosse um terremoto. Sentiram a força do Espírito Santo e começaram a ter coragem de falar da palavra de Deus, eles que não tinham muito estudo, e que não tinham também muita teologia. Só conheciam a teologia do coração de Jesus e eu que bastava. Dali por diante, os apóstolos aprenderam a impor suas mãos. E os apóstolos também aceitavam que se impusem as mãos sobre eles para receber o Espírito Santo. Então, a gente não pode fazer um sermão num lugar como aqui, sem falar do Espírito Santo. Mas também não dá para fazer um sermão aqui sem falar do Pai, das misericórdias e do coração de Jesus. Não dá para separar. Você não vem aqui só para falar o Espírito Santo. Você não vem e faz isso. Você não vem fazer isso. Você não vem aqui só para falar do Pai e ao Pai. Se você esquecer o Sacrário, se você esquecer o coração de Jesus, você não está cultuando a Trindade. E nesta casa, nesse lugar, a gente vai primeiro conhecer o Jesus. que a igreja mostra, porque a igreja é cristocêntrica. Tudo leva a Jesus. Então, a gente vem aqui para ouvir falar de Jesus. As orações, as reflexões começam por Jesus. E os apóstolos também tiveram que ouvir falar e ver Jesus falar. O primeiro encontro deles foi Jesus. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Mas houve um momento em que Jesus disse, mas eu tenho algo a mais para dizer para vocês que vocês ainda não sabem. Eu vou falar do Pai. Porque vocês não sabem quem é o Pai. E eu vou revelar para vocês quem é o Pai. E eu vou fazer vocês conhecerem o Pai como vocês me conhecem. E o Pai vai ensinar vocês a me amar. Chegou um momento também que Jesus disse, no tempo aprazado, no dia certo, eu vou mandar para vocês o meu Espírito. E então, ele vai completar tudo o que eu já disse. Como eu sei que o Filho envia o Espírito Santo na hora certa. Não é que eu sento lá e eu quero ganhar o Espírito Santo. Não é assim. É o Filho que envia. Como eu sei que o Espírito Santo vem a nós, porque o Filho pediu e diz. E que o Espírito Santo chega a quem procura luzes. Como eu sei que o Espírito Santo age com o Filho e com o Pai que Jesus mostrou. É natural que vocês talvez vejam a mim, Padre Zezinho e ao Padre Joãozinho falar mais do coração de Jesus. Falar mais do Espírito Santo depois de Jesus. Nossa mística está centrada no coração de Jesus. aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e eu vou mostrar como é que vocês vão repousar suas almas. Aí eu venho aqui e vejo muitos de vocês que falam ao Espírito Santo e oram ao Espírito Santo. Aí alguém me pergunta, mas então? Então, então o quê? Natural. se vocês já conheceram Jesus Cristo se já tiveram uma catequese sólida sobre o coração de Jesus se na sua catequese vocês já sabem quem é Jesus então estão prontos também para receber o Espírito Santo. Isso vem depois com os apóstolos foi assim. e talvez alguns de vocês vão receber um chamado especial para orar mais ao Pai. Aí a mística é um chamado de Deus por isso que eu conheço sacerdotes irmãs leigos que gastam mais tempo falando com o Pai. Jesus mandou isso eu vou mostrar o Pai vocês vão vão encontrar irmãs padres bispos que vão falar mais tempo do filho Jesus os levou para isso isso não quer dizer que não tem o Pai é que centralizaram sua fé na mística cristocêntrica eu falo de Jesus com Jesus não estão negando o Espírito Santo e também se você vai para outros santuários vai encontrar gente falando do Pai e daí nós queremos a Santíssima Trindade nesse momento que estou falando a vocês eu vejo uma imagem do Pai das Misericórdias não tem uma não existe essa imagem vocês estão vendo misericórdia só porque ninguém viu o Pai então não dá para fazer uma pintura do Pai se quiser é imaginação também ninguém viu o Espírito Santo alguém fez uma pintura dizendo que aconteceu isso mas não é que o Espírito Santo era aquela pomba mas quando nós pensamos na misericórdia quando prestamos atenção nas parábolas de Jesus e quando lemos a nossa Bíblia vocês vão ver Jesus o tempo todo dizendo aprendam com o meu coração porque vocês vão encontrar em mim o repouso para suas mentes para suas almas aprendam comigo eu vou mostrar o Pai depois disso aprendam comigo eu vou enviar o Espírito Santo então hoje quem quiser repousar no colo do Pai vai achar este colo é sua mística eu conheço pessoas que gastam mais tempo falando com o Pai lindo então provavelmente já descobriram o filho e conheço muita gente que gasta mais tempo falando com o Espírito Santo descobriram essa mística eu gasto mais tempo falando com o coração de Jesus eu acho que eu sei que Jesus me leva ao Pai e ao Espírito Santo e eu falo das três pessoas mas o coração é mais tempo para falar do coração de Jesus nossa pouca teologia nossa pouca catequese às vezes nos joga só numa direção mais bonito é quando você como eu via no santuário santuário de São Judas em São Paulo como vejo a Aparecida como vejo aqui também muita gente senta aí fecha o olho e fala com Jesus depois lembra o Pai a quem Jesus vai levar e lembra o Espírito Santo que você também nunca viu porque Jesus disse que enviaria o Espírito Santo estamos fazendo uma oração trinitária não importa onde vocês estão quem realmente é bem formado na catequese se for Aparecida vai gastar mais tempo com Jesus do que com Nossa Senhora a imagem ela mesma vai dizer isso ó vai ver meu filho que está em toda parte você vai comungar não é Maria você não comunga Nossa Senhora você vai comungar Jesus e Maria diz vai lá está no meu nome aqui mas é do meu filho essa casa então de repente vamos descobrir porque é que nós somos trinitários a igreja acabou de celebrar essa festa porque dentro de nós que procuramos Jesus existe um chamado que nós mesmos não entendemos minha mãe pelo que eu me lembro nunca invocou o Espírito Santo ela nem sabia muito disso não estudou teologia e nas pregações ela escutava mais coração de Jesus toda vez que ela invocava Jesus cheia de amor pelo que ela chamava de meu santo coração de Jesus meu sagrado coração de Jesus eu tenho certeza que ela era carismática para começo de tudo ela gostava de adorar e orar sobre o coração de Jesus enquanto fabricava roupas de encomenda na sua surrada máquina Singer sua prece preenchia tudo o que se espera de um católico batizado que fala com Jesus tendo sido orientada com pouca catequese mas com muito amor a crer na ternura de Jesus ela sabia que o coração de Jesus a levaria onde fosse preciso e daria sabedoria para ela cuidar do meu pai que estava morrendo e dos filhos não sabia nada de teologia mas tinha certeza de que o coração de Jesus mostraria o céu para ela eu leio a Bíblia e o que eu leio Mateus 11 29 30 tomai sobre vós o meu jugo a minha canga aprendam de mim que eu sou manso humilde de coração e vocês vão descobrir o descanso para suas almas porque a minha canga meu jugo é suave e o meu fardo é leve chamando os discípulos Jesus disse eu tenho dó deste povo está comigo há três dias alguns não tem o que comer como no Brasil de agora muita gente aí está comendo uma vez por dia porque o dinheiro não dá mais toda propaganda feita pela televisão não conta a verdade eu mesmo estou ajudando várias famílias que comem uma vez por dia porque ficou difícil sobreviver todos desempregados então Jesus disse tenho compaixão deste povo porque faz três dias que estão comigo e não tenho que comer eu não quero despedir em jejum para que caiam de fraqueza pelo caminho movido de compaixão estendeu a mão tocou e disse quero você será limpo esse é Jesus e ele disse que quem o buscasse ia descobrir uma verdade ele o pai e o Espírito Santo fariam morar morada nessa pessoa tem muitas mães por aqui e pais que não sabem nada de teologia mas sabem que o pai o Espírito Santo e o filho estão morando na sua casa como os judeus faziam suas tendas acreditando que Javé estava ali nós também nós cremos que o coração de Jesus está ali então quando nós adoramos o pai não acontece que o pai esteja só o filho e o Espírito Santo estão lá nós somos trinitários então eu gosto de passar aos jovens os textos que me inspiram quando fala quando fala da Santíssima Trindade do coração de Jesus do Espírito Santo eu tento aprofundar esta comunhão como São Paulo fala aos Efésios capítulo 3 verso 18 em diante Paulo queria mostrar também isso para os apóstolos colegas e as comunidades que ele dirigia o que ele dizia eu quero que vocês cresçam para cima para baixo para o lado lá longe para vocês descobrirem que Jesus não é só isso é muito mais muito mais abram a cabeça abram o coração vocês vão descobrir com o tempo o Pai o Espírito Santo porque eu vou mostrar para vocês mas abram a cabeça não fiquem fechados só numa devoção então Jesus ensinou tudo isso mostrou tudo isso e disse que ele diria a verdade convém que eu volte para o Pai porque se eu não for vocês não vão ganhar a consolação que eu vou mandar eu vou mandar por isso que vocês estão aqui num lugar onde se pensa muito no Espírito Santo ótimo eu moro numa comunidade onde se pensa muito no coração de Jesus e sei de comunidades onde se pensa muito no Pai ninguém está errado é tudo uma questão de nós aprofundarmos e nunca descobriremos isso se nós não praticarmos os passos para uma vida de misericórdia amigos da aliança de misericórdia e os passos da compaixão quem tem coração e compaixão e misericórdia sem dúvida vai descobrir a Santíssima Trindade e vai escolher se vai gastar mais tempo falando com o filho se vai falar mais com o pai ou mais com o Espírito Santo para Deus não faz diferença porque é o mesmo só é um Deus só agora a mística vocês vão escolher eu escolhi a minha eu faz cinquenta e poucos anos que eu falo mais tempo com o coração do filho isso não quer dizer que eu não amo o pai ou o Espírito Santo eu sei que ele vai me dar e vai dando aos poucos eu estou ganhando a vida e a espiritualidade a conta gotas Deus vai dando pinguinho pinguinho mais um pouquinho mais um pouquinho e quando percebo está cheio que nem chuva você nem percebe mas está cheio porque Deus foi pondo foi pondo foi pondo espero que ele faça isso com vocês é o meu testemunho dessa tarde Deus os abençoe e cuide de vocês